Fala galera, aqui é a Selly, eu sou o Versace, mais um vídeo, galera, estamos aqui em mais um vídeo aqui do God of War 2 E esse vídeo aqui provavelmente vai ser o último, não só da série do God of War 2, mas sim o último desse ano Que nesse momento eu estou gravando isso aqui na segunda-feira e eu vou programar ele para terça-feira às 14 horas da tarde Ou seja, às 2 horas da tarde, então galera, fiquem atentos aí no canal por causa que esse provavelmente vai ser o último vídeo desse ano E da série do God of War 2 para nós terminarmos logo E como eu falei naquele vlog, que ano que vem eu quero melhorar muito a qualidade Por isso que quando eu voltar eu provavelmente vai demorar um pouco ainda para eu gravar Então ok, então bora começar logo a série A gente vai ter que apertar essa alavanca aqui E nessas coisas aí vocês vão ver o que vai realmente acontecer Então bora lá Eu estou aqui atrás e vocês viram, antes eu ficava numa cadeira aí, ficava bem longe, né E agora eu vou ver o que vai acontecer por tudo aqui, né Então bora logo Bora logo acabar ali com os erros A nossa vingança está próxima, né Então bora Ativar essa alavanca aqui Vou maquiar as coisas Isso Ok Agora Vamos para cá Isso Agora com essas linhas, galera Vocês vão ver o que vai realmente acontecer Viu? Aquele negócio ali está se quebrando A gente vai ter que voltar no tempo Exatamente isso que vocês ouviram Isso aqui também Não só para vocês verem mesmo É que eu já sei mais ou menos qual que é para voltar Deixa eu só vir aqui Espera aí Deixa eu arrumar aqui as coisas Bora Isso aqui ainda não Bora ver Isso aí já deu uma coisa Olha ali o crack E a gente está voltando Estamos voltando bastante Olha ali na control Para a luta contra o rei bárbaro Ali Estamos voltando Isso Galera a partir do inferno E aí Agora Bora ir rapidão Bora A gente tem que ir rápido Porque tem tempo ali Como vocês estão vendo Bora Bora então Agora É só pular aqui E Espera aí Está carregando E se embora Even agora As you draw your last breath You continue to destroy me No matter What? How can this be? The Sisters of Fate have ended you Unexpectedly The Sisters Are dead I underestimated you A mistake I do not intend to repeat The Sisters of Fate A Opload A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, aê Sai, sai A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, tem um checkpoint daqui Só vou contratar Aí, tá Aí, ele fica se tá transportando Vai de novo Vai de novo Esse raiozinho, hein? Opa! Cara, eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo, caramba! Ah, vocês só vão contra-atacar ele. Aí eu acho que vai dar certo. Eu acho que eu tenho que atacar ele, né? Ah, ah! 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 Vai, 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 vai. Agora a gente volta pra cá, oh, beleza. Tchau, tchau. Mais e o sal Ele defende Eu já morri Será que vai aguentar o cheque? Vixe Maria Quer saber eu não vou cortar não Já sei o que eu tenho que fazer Agora Ah então é isso que é para fazer Um pouco E agora o que é que é para fazer Será para Não sei como contratar Não sei como Não sei como Não sei como Agora sim Caramba Eu fiz um bocado de hit nele Mesmo assim o cara não morre Não sei como Aí E é isso aí Bora fazer aquele negócio de novo Só que com o triângulo Bora Bora É É É Vixe Maria Eita que eu passo agora 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 É 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 Eu É É É É É É É É Vamos lá, vamos lá Agora sim Será? Ou será que não, né? Ah, eu errei! Porcaria, eu errei o que ele tá me aguentando. Porcaria. Bora ir de novo, galera. Foi mal, eu errei. Agora eu não vou mais errado. What? É, nem deu upgrade aqui. Ai ai ai, mas eu sou bem enrolado. Ah! Ele foi todo o seu mundo. Ah! 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 Agora eu vou dar um corte aqui galera, eu fiquei mal Galera eu voltei do corte agora sim para acabar com ele, pode? Agora sim Eu não gostaria de lutar, Kratos, mas eu vou defender a Olymphus Você sabe isso, meu filho, você começou uma guerra que você não pode conseguir, os fates já se tornaram vitoriosos Não, Kratos, stop! Kratos, não! Por que você se sacrifica? Para salvar a Olymphus Eu não vou destruir a Olymphus, apenas Zeus Zeus é Olymphus Ele trouxe isso para ele mesmo Porque de medo, Kratos Um medo que sentiu por seu pai, Kratos Um medo que derrotou a grande guerra Um medo que derrotou Zeus para matar você Seu único filho Seu único filho Seu único filho? Seu único filho? Seu único filho Seu único filho foi permitido destruir seu pai, Kratos Você é permitido fazer o mesmo Não pode destruir seu único pai Não, eu não tenho pai Seu único filho Se todos os Olympus deram minha vingança, então todos os Olympus deram morrerão. Eu já moro no escuro dos deus 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 por muito tempo. A hora dos deus 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 chegou a um fim. Atenção, galera. Nós voltamos aqui, como vocês viram, a Atena ali morreu e como a Gaia disse, nós temos o poder de voltar um tempo. Então, nós temos que fazer uma coisa, vocês vão ver. Nossa, galera. O dia deus falou e é mesmo muito bom sacar só o que está acontecendo. Nossa senhora. Bora então. Aqui não é. Aqui é. Aí está voltando. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. Espero que dê tempo, é por causa que eu estou atrasado. Tá carregando de novo. Bora. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. De novo e vocês vão ver o que vai acontecer. A CIDADE NO BRASIL 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 Put aside the petty grievances that have splint on us for so long We will unite, we will stand together And I will wipe out this plague Olympus will prevail Seus, seu filho está vindo! Eu trago a destruição de Olympus! Galera, como dizem ali, o fim começa. E esse foi o final do Goja 4 2. Pronto galera, o jogo mostra aqui pra gente no New Game aqui, tava falando aqui que foi o Easy, o normal e o Hard. Agora tem o titã Very Hard que eu não pude fazer, né? Mas galera, enfim. Aquele final ali foi dos titãs subindo ali, né? Galera, aquilo dele continua no Goja 4 3 e não dá pra eu trazer a série agora, né? Que só continua só no... No Goja 4 3 ou no Goja 4? Porque tem no Goja 4 e no Goja 4 3 Remastered. Remastered, sei lá como é que fala, não sou muito bom em inglês. Que é... Que é uma remasterização no Goja 4 3, né? E eu não tenho nenhum dos dois ainda, né? Mas galera, enfim. É... Esse foi aqui o final da nossa Goja 4 2. E esse daqui vai ser publicado amanhã às duas horas e é... Isso provavelmente é o único... É o último vídeo desse ano, né? Eu também não vou mais fazer vídeo, não. Por causa que eu vou descansar agora e eu vou viajar. E quando eu voltar de viagem eu não vou... Também não vou fazer vídeo por causa que eu tô esperando pra... Pra ter negócio pra gente fazer, é... Pra gente evoluir no canal, como eu disse ali naquele vlog, né? Então galera, essa jornada aqui no nosso canal esse ano foi bem grande. E é... Velho que... No primeiro ano que eu fiz esse canal eu já consegui 100 inscritos. Agora eu tô com 140 e pouco por aí, né? Que tem uns que se desescrevem mais. Galera, e no próximo vídeo que vai... Que vai ser só ano que vem 2018, né? E é nóis é... E aí deixa eu explicar aqui que... Que eu vou deixar um aviso aí a... Aí na descrição do vídeo falando que... Que... Que eu vou evoluindo no meu canal, então provavelmente quando eu chegar eu ainda vou arrumar minhas coisas pra eu fazer tudo, né? E eu... E a série do Goja 4 ainda não acabou com. Ainda faltou 3. Também tem o Asens, o Goja 4, você pode assistir. Só que o Asens e o Tales of... O Chains of Olympus e o Goja 4, eu não tô com muita vontade de fazer por causa que é meio assim que eles não foram muito bons. Mas quem sabe eu faço assim, não sei, né? Mas se bem galera, o próximo... O jogo que eu vou trazer eu também não sei por causa que eu ainda tô vendo umas coisas, mas enfim... É... Eu já falei que esse daqui foi o último vídeo... Que eu ainda... Vai demorar muito tempo ainda pra eu... Que quando eu voltar no que vem eu ainda vou arrumar umas coisas pra eu evoluir no meu canal na qualidade, isso daí... E tudo mais, né galera? E também a galera, eu quero desejar aí pra todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo que tá chegando aí. É... No próximo vídeo a gente se encontra, ok? Que eu já falei daí tudo... Eu vou... Eu vou deixar no título aí pra ler a descrição... Pra ler a descrição do vídeo que é um aviso que... Depois desse vídeo não vai ter mais nenhum vídeo... Que vai ter só ano que vem... E eu ainda vou ver as coisas pra evoluir... Mas galera, é... Feliz Natal aí pra todo mundo aí... Feliz Ano Novo também... Galera, a gente se encontra no próximo vídeo... E até o próximo vídeo que é ano que vem... E eu fui! E que venha 2018! Fui!